Dando continuidade a esta minissérie sobre avaliação do estado nutricional de vitaminas e minerais, vamos falar hoje da niacina, a vitamina B3. Pessoas com carência grave e crônica dessa vitamina desenvolvem uma doença chamada pelagra, que tem como sintomas a língua fica mais vermelha, mais brilhante, a pessoa pode ter alterações do trato digestivo, como vômitos, prisão de ventre ou diarreia, pode se sentir mais deprimida, apática, com dores de cabeça, com muita perda de energia, muita falta de energia, perda de memória e pode desenvolver até alucinações. Nós podemos avaliar a niacina por meio de inquéritos dietéticos e também pela excreção urinária de 24 horas de N1-metilnicotinamida e no caso da necessidade de suplementação, podemos fazer na forma de niacina ou ácido nicotínico, mas essas duas formas têm menor disponibilidade, ou podemos utilizar fórmulas de alta biodisponibilidade que chegam mais rapidamente nas células, como hexanicotinato dinositol ou nicotinato dinositol ou nicotinamida ou niacinamida. Assine o canal para não perder os próximos vídeos. E aí E aí